E aí Olha ali, toda parte você vê novamente o vídeo, o estouro da barragem lá em cima, o terreno todo cedendo e se movendo e a lama já vai transbordando pela mata e vai indo em direção à parte mais baixa do complexo. A gente sabe que a mina de feijão estava desativada desde 2015, mas o complexo é esse, essas são imagens de equipamentos da Vale que foram cedidas, você vê aí, foram cedidas pelas autoridades que estão investigando o desastre, você vê aí esse braço, parece ser um braço de um guindaste que nós vimos na imagem que eu vi há pouco na parte esquerda do vídeo, agora por outro ângulo, à medida em que a lama chega, você vê que há na parte direita pessoas trabalhando em carros, tentando sair desesperadas, claro, que estão vendo a lama, eu vou pedir até para repetir novamente. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto